O que que nós brinda agora, Jair? Eu pedi pro Gilmar anunciar a música instrumental que ele vai tocar em um gaiteiro que estudioso e na gaita. Vamos fazer um tema do Albino Manique, dançando com ela, uma vaneira bem caprichada, o pessoal bailar, arredar lá o sofá, não esquece de arredar o sofá, vamos dançar. É com vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL